Vamos continuar com o programa, trazendo pra vocês agora ele, com esse cabelo lindo, iguais aos meus, Léo Araújo! Igualzinho. Engenharados, envolvidos na paixão, eu querendo o seu carinho, e você dizendo não, vou beber alguma coisa, pra eu não enlouquecer, vou tentar por um minuto te esquecer. Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua, e se eu esqueço essa saudade sua, já sofri demais tentando te encontrar, hoje amanheço na mesa do bar, hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui, vou te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, mas não vou, daqui a pouquinho, os meninos de Goiás! Show! O programa é meu! E do Paraná. Já são três da madrugada, e eu não consegui dormir, tanto amor pela cidade, e eu sozinho por aí, vejo que eu não consegui dormir, tanto amor pela cidade, e eu sozinho por aí, vejo que eu não consegui dormir. Tantos namorados, envolvidos na paixão, eu querendo o seu carinho, e você dizendo não, vou beber alguma coisa, pra eu não enlouquecer, vou tentar por um minuto te esquecer. Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua, hoje eu esqueço essa saudade sua, já sofri demais tentando te encontrar, hoje amanheço na mesa do bar, hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui. Tô te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, mas não vou pra casa, eu não tô nem aí, se quiser me ver, você que vem aqui. Tô te dando a chance de se redimir, se você vier, vou te esperar, mas não vou pra casa, eu não vou pra casa, eu não vou pra casa, eu não vou pra casa. Mas ele não vai pra casa hoje? Hoje não. Hoje ela tá comigo, né? Hoje não tem problema. Sim, entendi. Tu tá casado com ela. Não existe vida após o casamento? Tô tentando descobrir. Ixi, pensou demais. Faz mais uma. Faz mais uma. Pensou demais. Solta, desgraçado. Nosso amor é maduro. Nosso amor é antigo. Nosso amor vem de antes. Nosso amor é pra sempre. Nosso amor é gigante. Nosso amor vai além. Dos limites da vida. E hoje tá fazendo mais um ano. Esse nosso reencontro. E depois de tanto tempo. É o destino trabalhando. Porque viu que na medida. Fomos feitos um pro outro. E hoje eu decidi recomeçar. Cada vez que o seu rosto encontrar o meu olhar. Porque há quem diga que o amor e tudo mais é muito bom. Só no começo. Então começa comigo. Te quero, te cuido, te chamo, te vivo, te amo. Te quero, te cuido, te chamo, te vivo, te amo. É louco. É louco. Muito além de um querer. Começa comigo. É louco. 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 Amém. Começo, então começa comigo, aceita, me cuida, me chama, me beija, me ama e deixa eu cuidar de você. Te quero, te cuido, te chamo, te chivo, te amo, é amor muito além de querer, aceita, me cuida, me chama, me beija, me ama. E deixa eu cuidar de você, te quero, te cuido, te chamo, te vivo, te amo, é amor muito além de querer, comece comigo. Começa, comece comigo.